O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Neste mês de junho, a UFPR Litoral protagonizou a terceira edição do Circuito Cultura e Arte em Matinhos e a UFPR TV foi conferir todos os detalhes. Na calma do mar que nos acompanha e banha a praia meio sem querer é que pedimos licença a Matinhos, no litoral do Paraná. Enquanto a calmaria das ondas também parece envolver a cidade, desde 2017 um festival de inverno antecipado traz à cidade diversas concepções de arte e cultura numa época de menor movimento e badalação. O Cultura-Arte é isso. Bem na Praça Central de Matinhos, um espaço de convivência e partilha que admite e acolhe a todos. Aqui não há preferência ao gosto que fique de fora. Atrações que estão fora e dentro do palco. O primeiro ano ele se chamou o Festival de Inverno da UFPR em Matinhos. Ele aconteceu na sede da UFPR e a gente sentiu um pouco o envolvimento da população. Foi mais difícil vir. Mas foi algo muito legal, muito interessante. Um pouco nos moldes de oficinas, que nem Antonina. Mas a gente viu que aqui não funcionou muito bem. Funcionou os shows e a ideia de mostrar projetos. Daí a ideia foi trazer para a praça. A prefeitura comprou a ideia. E aconteceu o ano passado. Foi muito legal. Mas foi um dia frio, horrível. Mas o pessoal veio. Mas esse ano está bombando. E a ideia é só crescer. Projetos de extensão como Fomentando a Cultura Política Democrática, que atiçavam a curiosidade nos estandes dispostos para a comunidade. Nesse processo a gente tem muita coisa envolvida. A gente tem que entender como é que funciona a estrutura do Estado, como é que funciona o orçamento público, quais são os canais de participação social, a importância do voto, a importância de um voto consciente. E daí por isso a gente aborda fake news, pós-verdade. Então você tem um leque de temas que são necessários para que a gente tenha um cidadão com uma cultura política democrática e que ele consiga exercer isso. E vivenciar a vida acadêmica com a prática da comunidade é falar do próprio DNA da UFPR Litoral. O objetivo maior é de fato contribuir com o desenvolvimento sustentável da região. Bom, para que isso se desenvolva a gente precisaria ter uma metodologia que pudesse congregar ações que não só desenvolvessem práticas acadêmicas, sem uma relação do nosso cotidiano, da prática com a comunidade, que não trouxesse um resultado de fato prático com esse objetivo de longo prazo. Com um compromisso maior então com o desenvolvimento social, cultural, político e econômico do lugar. Dos territórios, da matriz social, cultural e política daqui do litoral do Paraná. O evento também proporciona maiores possibilidades de renda e lazer para os habitantes de Matinhos. E a parceria com a prefeitura local promete ser duradoura. Eu acho muito interessante porque a abordagem já com o pessoal nativo, com as pessoas da cidade, são jovens daqui, cursos daqui da região que vão ajudar os jovens daqui. Então eu acho interessante essa integração, que faz parte, eu acho que para a comunidade é muito importante. Esse evento despertou muita coisa dentro do nosso município. Ele fez uma parceria da universidade com a prefeitura, envolvendo a comunidade em um todo. Porque muitos alunos são da nossa comunidade, muitos alunos vêm de fora, então trazem essa cultura para nós e isso engrandece o nosso município. Ele cria expectativa de renda para o município, isso é muito bom. As pessoas vêm de fora fazer esse intercâmbio cultural, então isso eleva o nosso município para fora, tanto como a universidade com essa parceria. As expectativas para as próximas edições? Então, as expectativas para as próximas edições, a gente espera que continue, né? Porque só tem a crescer. A prefeitura de Matinhos é a nossa parceira, a Proec é a nossa parceira, então a gente espera que só cresça. Esta semana, a UFPR realizou um simpósio nacional sobre a aplicação de fungos na biotecnologia, na agricultura e até na farmacologia. Na ocasião, também foi lançado um selo comemorativo em parceria com os Correios. A abertura do evento contou com a participação do reitor da UFPR, professor Ricardo Marcelo, e da vice-reitora Graciela Bonzon. Também fizeram parte da mesa representantes do setor de ciências biológicas e da rede paranaense de coleções biológicas. Cada passo que você dá, você está convivendo com os fungos. Nós somos integralmente colonizados por fungos, por leveduras, e essas leveduras, como foi aqui devidamente nominadas, elas fazem parte da evolução da cultura humana desde os primórdios da humanidade. Hoje nós temos, especialmente na Universidade Federal do Paraná, uma das coleções fúngicas mais representativas do país e devidamente reconhecida a nível mundial. Dentre os temas abordados, a programação do simpósio discute a aplicação dos fungos no desenvolvimento de processos e produtos biotecnológicos e a implicação no uso dos fungos na clínica médica, por exemplo. Além das discussões sobre a aplicação dos fungos no nosso dia a dia, o simpósio também recebeu a cerimônia de lançamento dos selos e carimbos da coleção Mercosul dos Correios. Os selos dedicados aos fungos também servirão como coleção filatélica dos Correios e objeto de pesquisa para acadêmicos e para a comunidade externa. O lançamento do selo dignifica a história, porque ele marca, na verdade, toda a história dos selos, trazendo a memória para uma pesquisa futura, quando a gente mantém em arquivo isso no Museu Nacional. Acreditamos que com a circulação dessas peças, porque elas são peças que circulam não apenas no Brasil, mas elas podem também circular no exterior, então a gente está ajudando a pesquisa, ajudando o desenvolvimento e também a publicidade deste evento. A coleção traz seis espécies diferentes de fungos, que são importantes na composição de matéria orgânica e contribuem com a reciclagem de nutrientes e a manutenção de ecossistemas terrestres. As universidades públicas são as protagonistas incontestáveis da produção do conhecimento brasileiro, mas também na transmissão do conhecimento. Hoje temos aqui um simpósio importante sobre fungos e biodiversidade e que se presta exatamente a isso. Então é um momento feliz por essa parceria muito bonita com os Correios, pelo lançamento do selo, como também pelo próprio evento científico, que enfim demonstra essa vocação e esse papel cotidiano da universidade. A exposição Açaia que Gira está em cartaz no CEPT até o fim de junho. O projeto tem o objetivo de identificar os elementos culturais presentes nas performances das Portas Bandeiras Negras de Curitiba. Curitiba não é uma cidade muito conhecida pela sua tradição carnavalesca, mas isso não significa que os elementos do samba não podem estar presentes na cidade. A exposição Açaia que Gira é uma parceria do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR, o NEAB, com a Fundação Cultural de Curitiba. As fotografias mostram portas-bandeiras da escola de samba Mocidade Azul em diferentes pontos turísticos da capital. A ideia era mostrar que esses pontos turísticos de Curitiba, que representam bem a cidade, o Jardim Botânico, o Museu do Olho, o Prédio Histórico, que representam a cidade, mas que mostram esse lado europeu, essas raízes europeias da cidade. A gente queria mostrar que não é só de raízes europeias que vivem essa cidade. A gente coloca as meninas negras, as meninas que carregam o samba. Então a ideia da exposição era passar por esses pontos turísticos. A figura da Porta Bandeira foi escolhida por representar uma posição de poder da mulher negra nas escolas de samba. A produção artística das fotos foi feita a partir de estudos de raça e gênero do NEAB. A mulher negra está na base de toda a pirâmide. Ela é aquela que sustenta muito todo o preconceito, toda a questão de hipersexualização, toda a questão do preconceito. A mulher negra é a que mais sofre em questão de mercado de trabalho, de ser reconhecida. E quando a gente tem essa oportunidade, é algo que significa muito. Porque as pessoas precisam enxergar a mulher negra não só como negra, e sim como uma pessoa. Porque muitas vezes a gente não é tratado como tal. A exposição Sai Aqui Gira fica no CEPT até o dia 1º de julho. Depois, seguirá para o prédio histórico da UFPR, onde fica até o dia 15 de julho. A frente fria, que trouxe temperaturas mais amenas nos últimos dias, se afasta para o oceano e deixa o tempo firme para o fim de semana. Confira na previsão do CIMEPAR. A massa de ar frio vinda do Rio Grande do Sul causou algumas chuvas ocasionais no Paraná, mas se afasta para o mar e deixa o tempo novamente seco e com grandes diferenças entre as temperaturas máximas e mínimas. A capital amanheceu com o céu encoberto, mas o céu aparece ao longo do dia. Curitiba tem máxima de 19 graus e a temperatura deve subir para o fim de semana. No sábado, o tempo segue firme em todo o Paraná e não há previsão de chuvas. As tardes continuam mais quentes, mas os dias ainda começam frios. Palotina tem mínima de 15 e máxima de 26 graus, enquanto em Jandaia do Sul a temperatura varia de 14 a 24 graus. No domingo, não teremos grandes mudanças. O sol aparece em todo o estado e as temperaturas sobem um pouco. Pontal do Paraná tem máxima de 25 graus e Matinhos, 26. Quem ficou em Curitiba no feriado ainda tem um fim de semana para curtir a programação cultural da cidade. Acompanhe na nossa agenda. Quem curte ritmos latino-americanos tradicionais não pode perder o show Americando, uma viagem pela América do Sul. O coletivo, formado por artistas brasileiros, chilenos e peruanos, se apresenta na sexta e no sábado no Teatro Paiol, trazendo um repertório que mistura os variados estilos e ritmos das culturas que se espalham pelo continente. Já quem gosta da mistura das tradições europeias com a cultura brasileira pode aproveitar o encontro de grupos folclóricos alemães que acontecem nas manhãs de sábado e domingo. A apresentação é seguida da Mostra Paranaense de Dança, que trará outros grupos para se apresentarem. E para quem quer várias opções de cultura em um só passeio, vale lembrar que o Museu Oscar Niemeyer estará aberto durante esse feriado prolongado, inclusive no fim de semana. No sábado, o visitante pode curtir todas as exposições de forma livre. Aos domingos, o museu oferece uma programação especial com visitas mediadas e oficinas. Esta edição do FPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho